Esse é um Renegade Moab 2021, a versão mais barata do Renegade de verdade, com motor turbo diesel, tração nas quatro rodas e câmbio de nove marchas. E hoje a gente vai conhecer esse carro aqui, ver o que a gente tirou para manter o preço dele bem mais barato. Mais barato ou talvez, melhor dizendo, menos caro, né? Esse carro aqui, na data de gravação, está custando 130 mil reais. É muita grana? Claro que é muita grana. Mas também é bem mais barato do que as outras versões a diesel do Renegade. E também hoje é o carro a diesel com tração nas quatro rodas mais barato do mercado. É quase o preço ali de um T-Cross 1.0 bem equipadinho. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo o que tem para ver aqui desse carro. Vamos falar do espaço interno, bem pequenininho. Do porta-presuntos, bem pequenininho. Vamos falar do espaço aqui do poço de motorista, que é melhor. Vamos falar do excelente motor com excelente câmbio. Vamos levar, dar o rolê e ver qual é que é. E não tem lugar melhor para a gente começar a ver aqui o Renegade do que a parte da frente. Também conhecido pelas pessoas mais legais do mundo como a frenteira. Eu gosto bastante aqui da frenteira do Renegade. Acho que é um dos pontos fortes desse carro. Gosto aqui da grade tradicional, o Jeep. A gente tem um belo ângulo de ataque aqui. Também temos um belo ângulo de saída lá também. Se você quiser fazer off-road, que essa versão aqui aguenta. Não dá para comparar a versão Flex com uma versão Turbo Diesel 4x4. Tem aqui o gancho de puxar. Eu gosto que na versão Moab, aqui os para-choques, as caixas de rodas são pretas. Dá um tchananã melhor. Tem um conjunto ótico aqui, simples, nada de LED também. Como eu disse, esse carro é feito para ser mais barato. Então vai ter corte de custo sim. Mas o que interessa para a gente é aqui. Aqui para mim, que é o grande trunfo desse carro. O motor, além de ser um 2.0 Turbo Diesel, também aliado a um câmbio automático de 9 velocidades. E abrindo aqui o cofre do motor, temos acesso a ele. O coração da fera. Primeiro, manta acústica de belíssima qualidade. A velocidade filtra bem o barulho, as vibrações do diesel lá para dentro. Mas temos apenas varetinha. Merecia ter braços pantográficos. Tudo bem que essa versão tem uns cortinhos de custos. Mas eu estou ligado que a versão T-Rawalk também não tem. Agora, aqui é o grande trunfo do carro. Esse motor aqui é muito competente. Anda muito bem. E também com câmbio de 9 velocidades. Tem um consumo bom. São 170 cavalos e 35,7 quilos de torque. Apenas 1.750 giros. Ou seja, quando você pensa em pisar, você já tem todo o torque disponível para você. Que garante um 0 a 100 de 9,9 segundos. Bem mais rápido do que o Ford Territory. Tem um nome tão imponente e não anda nada bem. Contudo, porém, entretanto, esse não é um carro leve, né? Motor a diesel, tração nas quatro rodas. Tudo isso pesa bastante. São 1.627 quilos. 20 a mais que sua sogra depois da feijoada. Mas, como ele tem bastante potência, ele garante uma relação de peso-potência de 9,6 quilos para cada cavalinho, para cada pocotó. Tudo isso, como eu já disse, aliado ao excelente câmbio de 9 velocidades. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Renegade Moab. Gosto bastante aqui da disposição da traseira. Essas lanternas aqui são bem bonitas, né? Nova Duster que o Digen pegou a lanterna e fez assim. Mas esse é o assunto para um outro vídeo. A gente tem ali a inscrição 4x4 diesel, para todo mundo saber que a sua versão é a versão boa do Renegade. Não é 1.8 flex, né? Vamos esperar sair a 1.3 Firefly Turbo para ver se vai ser tão boa aqui. E está escrito aqui Moab, para os seus vizinhos saberem. Está escrito nas laterais do carro também, Moab. Para eles saberem, Moab é um deserto lá nos Ewa. Nos Ewa. Vamos falar agora do ponto mais fraco aqui do carro, que é o porta-malas. Apenas 320 litros. Bem pequenininho, hein, galera? Pelo menos é bem forradinho, tem iluminação. Aqui onde você tira e coloca a mala é forrado. E o estepe é do tipo temporário, infelizmente. Já é pequeno, né? Se fosse estepe normal, ia ser menor ainda. Diferente das rodas lá de fora. Aro 17, bem bonitas, pretos. Freio ao disco nas quatro rodas. E vem com pneus de uso misto. É bem pequeno o porta-malas. Está apagando comédia, hein, Renegade? Gosto do acabamento aqui na ponta. Está também tudo plastificado. No velato em lugar nenhum tem o símbolo aqui da Renegade, né, do jipe, aliás. Esse carro tem vários easter eggs, vários símbolos espalhados por ele. Vocês já devem estar cansados de ver isso. Eu não vou mostrar. Porta-malas aqui dá para você levar no máximo três presuntos. E não dá para levar um animal de grande porte, tipo sua sogra. No máximo, animal de pequenino porte para ir tranquilo aqui. Brincadeira, hein, galera? Não vai colocar cachorro no carro. Foi só uma piada. Já aqui no banco de trás do Renegado, temos encosto de cabeça para todos. Cinto de três pontos também. Isofix nas duas pontas também. Mas só temos airbag duplo frontal, né? Apesar da gente ter controle de tração e estabilidade. Chupa essa manga Honda City, né? A gente só tem airbag duplo frontal, né? Tiraram os laterais e os de cortina justamente para baratear. Outra coisa que tiraram é o couro do banco, né, galera? O banco aqui só de tecido mesmo, né? Fazer o quê? Pelo menos, né? Bipartida, um prêmio de consolação aí, né? Bipartida. Aí você finaliza os presuntos ali. O espaço para cabeça é muito bom aqui, ó. Você pode ver, me sobra aqui uns oito dedos. Estou bem confortável. Espaço para o ombro é ok. Agora, para o joelho não é bom não, viu, galera? Para o joelho não é bom mesmo. O banco da frente está regulado para mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m quanto isso aqui é essa? Olha aí, galera. Me sobra três dedos cravados aqui, né? Então, assim, o espaço é bem prejudicado mesmo, né? Túnel central é um pouco largo, né? Então, para três pessoas viajar aqui vai ser meio complicado. Vai ter que disputar espaço de pé aqui mesmo, né? Temos aqui portinha USB apenas para carregar o celular de quem vai aqui atrás. Nossa, Lucão, você está de chinelo? Ora, ora, parece que temos um Xerox Homes aqui. Pois é, eu estou de chinelo para falar uma coisa muito importante sobre segurança. Lucão, pode dirigir de chinelo? Não, de jeito nenhum. Mas pode dirigir descalço. Então, se você estiver de chinelo, for dirigir, tira o chinelo. Aproveita e coloca ali do lado do passageiro, né? Para não ter nenhum problema. De repente você é parado numa blitz. Você fala, não, eu estava sem chinelo. O pessoal não acredita? Coloca lá, né? Descalço você pode dirigir. De chinelo jamais, porque o chinelo escorrega e tal. Então, não façam isso. Mas o que interessa mesmo é isso aqui. Alça PQP para todos. Chupa essa manga. She Cross. Uma outra coisa que eu gosto aqui é que tem luzinha individual para quem vai aqui atrás. Tem aqui, tem lá na frente também. Vamos falar então da qualidade da porta. Aqui é plástico. É um plástico de boa qualidade, mas é plástico. Aqui já vem um tecidinho, né? Zero parafuso aparecendo. Aqui mais um easter eggzinho aqui, né? Com o símbolo da Jeep, enfim. Vamos ver o vidro. Automático para descer. Desce inteiro, o que é bacana. E sobe inteiro também. Eu gosto que é bem reforçado a borracha aqui da porta. Justamente, né? Para se você for fazer um off-road, né? Ele aguenta até 48 centímetros de altura de água. Então, dá para você passar tranquilamente. Não entra água. E também ajuda bastante no isolamento interno aqui, né? Só ficou devendo ser maior. Porque o espaço aqui é meio prejudicado mesmo, hein? Uma viagem longa aqui, adulto. Vai sofrer. Já aqui no banco da frenteira do Renegade, temos algumas mudanças, né? Central multimídia menor. Mas a qualidade manteve-se ainda bem, hein? Ou seja, tudo soft touch. Bem bacana, hein? Isso aqui é legal no Renegade. Isso aqui eu sempre gostei. Qualidade é muito boa, né? Os encaixes são muito bons. Como eu disse, central multimídia é um pouquinho menor. Já falo melhor dela daqui a pouquinho. Temos até uma alça PQP aqui, ó. Que beleza, hein? Fazer um off-road pesado. Bem bacana. O banco também é bem confortável. Gostei. Não tem nada a ver como lá atrás, né? O espaço aqui é bom. Estou bem confortável aqui, né? Então, só vai sofrer quem vai lá atrás. O legal é que a gente tem um esconderijo secretíssimo para o telefone da sua amante ou do seu amante, para quem gosta de viver perigosamente. Porque fica no assento aqui do passageiro. Você levanta, tem um baú ali. Bem secreto. Ninguém vai saber agora. Que é para quem gosta de viver perigosamente. É, né? Porque sua namorada, seu namorado vai sentado em cima do esconderijo. Tem que ter coragem, hein? Eu não sei, não. A qualidade aqui da porta repete lá de trás, né? Aqui é plástico, infelizmente. Mas é um plástico de boa qualidade. Mas é plástico, né? Aqui já tem um tecidinho, né? Temos aqui puxador, sem parafuso aparecendo. Aqui também. Todos os vidros automáticos, um toque. O que é muito bacana. Gosto bastante. Nessa versão não temos rebatimento automático dos retrovisores. Inclusive, não temos também ponto cego, né? Mas tá monitoramento de ponto cego, aliás. Tá escrito aqui gibe, né? Para você não se esquecer. Vai que você acha que você está num Lada Niva. Seria o Lada Niva a namorada do Volkswagen? Niva? 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 Olha só que descoberta, hein? Vamos falar aqui do volante, que tem o que eu gosto aqui, ó. Uh, que gostoso, ó. Hum, curti altura e profundidade. Agora, infelizmente, nessa versão, como cor de custo, né? Não é revestido em couro, só emborrachado mesmo. Temos aqui, para alterar, né, o piloto automático, não adaptativo, simples. Temos aqui limitador de velocidade. Não temos limpador automático. Não temos farol automático, né? Apesar de ter de neblina e tal, não temos automático. Nem retrovisor fotocrômico. Como eu disse, é um carro para cortar custos. Temos aqui funções do piloto automático. E aqui, funções para o celular. Esse cara aqui com bafo, tá vendo? Já sabe, né, para acionar o seu Ok Google. Se você está me assistindo no celular Android, é capaz que eu acionei o seu. Já os controles de volume ficam aqui, atrás do volante. Você já deve ter visto, né? Outro corte de custo é aqui a chave. Que não é presencial, chave canivete, simples. Destravar, travar, abrir o porta-malas. E acender as luzes para você achar o carro no estacionamento, né? Infelizmente, é assim mesmo. Como eu disse, né, algumas coisas tiveram que sair para deixar o carro mais barato. Eu gosto de chave presencial, viu? Eu vou falar para vocês que eu curto. De qualquer maneira, a ESA aqui é central multimídia. Você vê tela de 7 polegadas, né? Contra a de 10, acho que é do tamanho normal. Ela é bem menorzinha, justamente, né? Para corte de custo. Tem Android alto, tem Apple CarPlay, muito rápida. Gosto bastante desse central multimídia. Então, a bússola aqui, se você for fazer um off-road, enfim, gosto. Aqui tem bastante coisa, bastante opções. É uma multimídia bem rápida. Eu curto essa multimídia. Android alto e Apple CarPlay, acabou, né? O legal é o seguinte. Se eu quiser, eu aperto aqui, climatização. Eu mudo tudo aqui que eu quiser, né? Você vê, é um ar dual zone, o que é bem bacana. Que significa que você pode deixar geladinho aqui para você. Coloca a sua sogra aqui do lado, já que ela não cabe no porta-malas. Coloca ela aqui do lado e coloca o ar no mais quente possível. Tosta a jararaca. Se bem que eu desconfio que de onde ela vem, ela está acostumada com frio. Se é que você me entende. Mas o que eu gosto mesmo não é isso. O que eu gosto é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. Rádio. Beleza, está aqui na rádio. A gente tem todos os comandos aqui de maneira rápida. Eu não preciso mexer aqui, posso mexer no volume aqui. Posso mexer aqui atrás do volante. Posso regular aqui. Isso aqui eu gosto bastante. Tem um botão direto para desligar a tela, né? À noite, se estiver me incomodando. Algumas centrais multimídia tem que entrar no menu, configurações, tela, brilho. Não, aqui é rapidinho, bacana. Agora, o que eu gosto é isso daqui, ó. Sistema de ar-condicionado separado. Então, se eu quiser, eu venho aqui, abro o menu, mexo por aqui. Agora, se eu não quiser, ó, eu simplesmente venho aqui e mexo aqui. Ele acusa ali na tela, mas ele não sai do menu, não sai do GPS. Isso é bem legal, ó. A temperatura fica aqui em cima, então, aqui, ó. 16 para mim. E ali do outro lado, ó. Tudo quente. Tudo para tostar jararaca. Curti. Gosto bastante disso daqui. Gosto bastante como é separado, sabe? Não preciso entrar no menu, mexer, enfim. Porque tem alguns carros que fazem isso, né? Você só consegue mexer no ar-condicionado dentro da central multimídia. Ford Territory, assim. Os Volvos também são assim, que eu acho horrível esse sistema. Além disso, a gente tem câmera de ré aqui, de boa qualidade, de esterça. Temos também sensor de estacionamento traseiro. Tem as duas coisas, o que é sempre muito bem-vindo. E, como todo carro a diesel, que se preste, vamos falar das capacidades off-roadísticas deste carro aqui. Não sei se você está ouvindo o diesel aí funcionando, né? Estou deixando o carro ligado para ver se vocês escutam o diesel, que é tranquilinho aqui dentro o barulho. Mentira, está ligado porque está calor. Vamos falar, então, dos seletores de modo. Que ficam aqui embaixo. Você vê, é bem simples mexer, né? Tem alto, que é bem bom. Ele realmente consegue identificar neve, areia. Está vendo? Eu mexo tudo por aqui e acabou, né? E ele sozinho ativa o 4x4. Bem legal. Aqui eu tenho para travar o 4x4. Sempre ser 4x4, se você preferir. Aqui reduzida no 4x4. E aqui o assistente de descida. Que é bem legal, né? Você pega, assim, uma descidona no off-road, assim. Um barranco, você aperta isso. Ele vai sozinho, segurando o carro, metralhando o freio, para não gastar o seu freio e tal. Isso é bem bacana. Eu fiz off-road já com esse carro. Eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo, né? Não com este daqui, com outro Renegade diesel já. E esse saiu muito bem. Ai, Lucas, mas eu vi um meme do Renegade atolando. Sim, pode ser o flex. Não sei. E outra coisa, quem estava dirigindo, né? Não adianta você dar um troller 4x4, outra capacidade, e colocar um calça branca lá, um cara inexperiente para dirigir que vai atolar. Esse carro realmente aguenta. Se você está comparando o flex com o diesel, você já começou errado, né? De qualquer maneira, é legal que conforme eu vou mexendo aqui, ó, vai acusando aqui no computador de bordo neve, areia, lama e pedra. Eu tenho que mudar aqui, mas enfim. Dá para ver ali que ir regular tudo, né? O que é bem bacana. Grana, novamente, né? 130, após 130 e poucos pau, não é pouca grana. Mas é o mais barato que tem tudo isso. Você pode pegar essa grana, colocar aí mais uns 30 conto e partir para uma Frontier. Frontier 4x4. É uma picape, não tem nada a ver com SUV. Tudo bem. Mas acho que é o próximo carro mais barato. A Frontier e a Ranger também, né? É o próximo carro diesel 4x4 por esse preço. Então, realmente, ele acaba sendo menos caro. Já que do lado dos seletores temos aqui uma porta USB para você ligar seu Android Auto, Apple CarPlay, entrada auxiliar, tomadinha 12 volts e aqui um porta-treca. Eu gostei, porque fica bem aqui, né? Bem próximo. Aqui você deixa o celular aqui. Tem tapetinho, ó. O pessoal acha que eu sou fresco? Ó com o tapetinho. Bonito, né? Ó assim o tapetinho com os parafusos aparecendo. E aí? O que que fica mais bonito, hein? Quanto que não deve custar para montador um tapetinho desse aqui? Dez centavos, ó. Olha, tá vendo? E aqui temos o câmbio, que tem trocas manuais aqui, né? Câmbio muito competente. Nove velocidades. Isso aqui é bem bacana. Que se traduz num bom consumo e um bom desempenho. Eu gosto bastante do câmbio desse carro. O porta-luva tem tamanho bom e é iluminado. Nada de refrigeração em lugar nenhum desse carro. Infelizmente. O que a gente tem aqui de bacana é um belo console central. Então, nada de carpete aparecendo. Começando aqui depois do câmbio, né? Temos aqui para desligar o controle de tração e estabilidade. E o freio de mão eletrônico. Que eu não consigo entender. Cortaram um monte de custo, né? Porque já não colocaram um freio tradicional. Eu prefiro, né? Eu sei que é gosto meu. Eu sou velho, né? Fazer o quê? Aqui a gente tem dois porta-copos. Com essas presilhas aqui para segurar o seu copo. Um porta-treco. Aqui talvez você colocar uma caneta, ó. De novo, emborrachadinho. Tá vendo, ó? Legal. Temos aqui um apoiador de braço. Acolchoadinho. E a hora que você abre, revela-se um bausão aqui, ó. E aqui também dá para guardar. O telefone da sua amante ou do seu amante. Já aqui no teto. Temos aqui, vamos ver. Iluminação. Gostei. Gostei do teto, meu forro. Macio. Parece um travesseirinho. Gostei. Luz comum aqui. E aqui, vamos ver. Iluminação também. Vamos falar aqui então do painel de instrumentos e computador de braço. Também é bem mais simples do que o outro Renegade que eu filmei. O Trailhawk, né? Que era o top de linha. Bem mais simples esse. Mas, pelo menos, é bem funcional, né, galera? Temos aqui contagiros. Lembrando, esse carro é diesel. Por isso que só vai até 6 mil, né? Velocímetro aqui, até 240. Temperatura do líquido de arrefecimento. Já gostei. E aqui, nível de combustível. Aqui em cima temos a telinha. Você vê, na outra versão, é uma tela bem maior, colorida, né? Essa aqui é uma telinha do Fiat Argo. É bem mais simples mesmo. Temos aqui hora, temperatura externa, posição do câmbio. Essa faixinha aqui de áudio, né? Essas informações aqui eu posso trocar. E aqui temos quilômetros por hora em digital. Eu posso ir mudando, né? Temos aqui, ó, velocímetro. Eu passo para baixo a informação do veículo. Tem temperatura do líquido radiador. Passo para o lado, né? Temperatura da transmissão, que é super importante para quem for fazer off-road. Tem temperatura do óleo. Tem som da bateria. Aqui, quanto falta para revisão. E aqui passamos para o próximo. Está vendo que aqui, ó, está no 1, velocímetro. Passo para baixo, informações do veículo. Depois aqui, coisas de economia. Ignora. A gente está parado aqui um tempão com o ar ligado. Dados trip 1, trip 2. Coisas de áudio. Mensagens de erro. Configurações da tela. Aí eu posso mudar, né? Como eu disse, algumas coisas ali e tal. Enfim, configurações do veículo. Enfim, coisas pormenores. Mas o que importa para a gente agora é levar essa máquina aqui, dar um rolê, ver qual é que é e falar de consumo. E no final do vídeo, eu vou dar a minha nota aqui para o Renegade Moab. Eu adorei esse nome. Moab. É um deserto. Museu, mas eu adorei o nome. Bora lá dar um rolê e ver qual é que é. Cara, eu gosto... O Renegade é um carro que, assim, me divide opinião, né? Eu odeio a versão 1.8 flex. Já fiz vídeo aqui do canal. Assiste lá, se você não assistiu. Eu detonei o carro. Detonei não, né? Eu falei a real. O carro manco. O carro não anda. Bebe. Passa nervoso de tanto que não anda. Que é um motor, né? Muito pequeno para um carro grande e pesado. E eu adoro a versão a diesel, cara. Esse carrinho a diesel aqui é bem gostoso, bem econômico. Anda bem pra caramba. Câmbio de nove marchas. Cara, eu adoro a versão a diesel. Essa aqui é a versão feita para ser mais barata, né? Então, depenaram algumas coisas justamente para chegar nesse preço. Tiraram chave presencial, tiraram multimídia um pouquinho menor e tal. Mas, cara, mesmo assim, se você precisa... Presta atenção no que eu estou falando, hein, tá? Se você precisa de um carro a diesel, 4x4, tração nas quatro rodas e tal. Cara, é um carro muito bom. Olha como desenvolve velocidade rápido. É um carro muito nervoso. Esse motor turbo diesel aqui eu gosto bastante. Estou falando de novo, né? É, pois é. Eu gosto bastante, gosto bastante do câmbio. Se você precisa de um carro a diesel, é uma excelente opção. Principalmente se você for olhar um usadinho e tal, né? Que dá aquela desvalorizadinha de preço ali dos primeiros dois anos. Cara, é um excelente carro. Por que eu estou falando se você precisa? Porque se você pega essa mesma grana, 130 e poucos paus, e não precisa de um carro a diesel, você compra um carro flex, tração só nas duas rodas. É muito completão com esse preço, né? A gente está falando ali, você pode comprar um T-Cross, que eu já avalii aqui no canal. Você pode comprar um Nivus. Você pode quase que comprar um HR-V, Turing, que é um carrão também. É caro, mas é um carrão. Então, assim, é realmente isso. É você entender a sua necessidade. Se você precisa de um carro diesel, 4x4, de repente você tem sítio, de repente você mora numa chácara, você vai no final de semana, pega estrada de terra, é um excelente carro, cara. Não tem nada a ver com o flex. Eu preciso falar isso de novo. Não tem nada a ver com o flex. Agora, depenaram para sair mais barato, né? É hoje o carro diesel 4x4 mais barato do mercado. Menos caro, né? Melhor dizendo. O carro no Brasil nunca foi barato, mas ultimamente, caramba, hein? Ultimamente estão exagerando. Vamos fazer nossa prova de fogo aqui. ar ligado, estou sozinho aqui, manter aqui os 50 por hora. Cara, esse câmbio é muito bom. Você não sente as trocas. Realmente um câmbio excepcional. Eu estou bem curioso. Sobe tranquilinho, né, galera? Eu estou bem curioso para testar quando sair, né? Se sair esse ano, o novo motor turbo da Fiat Jeep, enfim, que vai ter o Renegade Turbo Flex. Falando nisso, vamos falar em consumo. A gente está falando de 11 na cidade e 16 na estrada. No diesel, né? Excelente consumo. Por falar em estrada, aqui, o Renegade você sai bem pra caramba, hein? Esse câmbiozinho de nove marchas, ô, delícia, hein? Vamos manter aqui o 110, colocar no piloto automatic e ver aqui, ó. Vamos ligar aqui o piloto automático, manter o 110, né? Pra ele manter o giro sempre no mesmo local. Cara, eu acho o seguinte, a pergunta que você tem que se fazer é assim. Olha, ele fica ali a 1.500, 1.600 giros, talvez. Deixa eu ver se está na nona marcha. Está na nona marcha. Então, bem econômico. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte. Você prefere um carro completo de tudo, com todos os equipamentos, chave presencial, com tudo, mas um SUV de shopping, né? Ou, ou, você prefere um carro mais peladinho, mas com motor bruto, de verdade, com tração nas quatro rodas. O que você prefere? Aí vai de você, né? E eu, pessoalmente, prefiro mais motor. Eu prefiro um motor de verdade, né? Claro que, como eu disse, né? Tudo depende se você precisa de um carro a diesel, um carro 4x4, né? Esse carro aqui não é um carro grande, é um carro bem compacto. Então, se você tem uma família grande, ah, eu tenho dois filhos, três filhos, não dá. O porta-malas é pequeno demais. Agora, se é você e sua cara metade, mais uma criancinha, dá de sobra, né? Vamos fazer um 0 a 100 aqui, galera, ó. Ar desligado, controle de tração e estabilidade desligado, pé fundo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tração nas duas rodas só, hein? Que, na verdade, está no modo alto, né? 100, passou do 100. É bem rapidinho, viu? Deixa eu ligar aqui, controle de tração e estabilidade. Bem rapidinho, eu gosto bastante desse carro. Como eu disse, né? Eu odeio a versão flex, mas eu adoro a versão diesel. É, galera. Eu curti. Ele tem um bom isolamento acústico, né? Apesar de ser diesel, você não escuta tanto aqui dentro. Mas eu curti sim. Super aprovado. E esse foi o Renegade, o Renegado a diesel, versão Moab. A versão mais em conta do Renegado de verdade. Se você acha que porque o flex não anda nada, como eu mesmo digo, esse aqui também não vai andar. Você está bem errado, cara. Não dá para comparar. O motor 1.8 flex com 2.0 turbo diesel, tração 4x4. Eu acho que a nota aqui é 8. Ele perde bastante coisa da versão Trailhawk, né? Toda equipadona, toda bonitona. É bem mais simples, é bem mais simples. Agora, se você precisa de um carro a diesel, é uma excelente pedida. Desde que sua família não seja grande. Por exemplo, em casa minha namorada e eu. Acabou. Se a gente tivesse uma criancinha, ainda ia. Agora, uma família grande, né? Duas pessoas, mais dois, três filhos. Aí já vai ficar muito apertado. Mesmo porque o porta-mala não aguenta levar muita coisa. Mas, mesmo assim, cara, é o SUV a diesel 4x4, mas em conta do mercado. Então ele ganha uns pontos, sim, por toda essa mobilidade. É um carro bem competente. Já fiz trilha com ele. Aguenta o tranco. Se você esquecer um pouco dos memes, pesquisar aí na internet. Tem carro desse aqui se virando no Pantanal muito bem. Tem outros vídeos aqui no canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!